O canal monetizou 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 é isso aí galera e o vídeo completamente diferente aqui deixou um agradecimento grandão para todos vocês pelo carinho que tem me cedido pelo carinho que tem me apoiado daquele jeitão uá e tô aqui com o garoto propaganda que disse que não quer filmar eu preparei tudo bonitinho para fazer uma fumar de massa para vocês botei o o tripé pá não sei o que daquele jeitão bora não vou não não vou não você não vai e você vai dizer ele que prefere ficar lá assistindo mas é isso aí galera eu tô muito feliz daquele jeitão meu irmão porta no meu netizou alguém quer conhecer ele tá e tá e aqui ó aqui ó fala aí Ezo você é o garoto propaganda do canal Thiago Turismo rapaz dá um salve aí pro público aí tá vendo é só falar que vou desligar TV que ele faz né filho né filho é isso aí galera é só mostrar para vocês aqui mesmo que o netizou graças a Deus um passo foi dado e agora manter o foco manter a qualidade procurar melhorar cada vez mais e mais estudar um pouquinho que é sempre de lei e vamos nessa família só foi um vídeo rapidão mesmo só para mostrar para você daqui daquele jeitão e fui